Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal gigastornet.com.br Dessa vez eu vou mostrar para vocês um relógio Tecnos automático Modelo 8N24AD-1P Classic, automático É um relógio automático, esqueleto, todo de aço O preço sugerido desse relógio é R$ 748 Porém, ele está disponível na loja gigastornet.com.br por um preço menor Esse relógio também está disponível no Mercado Livre Caso você queira comprar pelo Mercado Livre O link está aí logo abaixo na descrição do vídeo Eu tenho apenas uma unidade desse relógio Também tem esse relógio aqui que é da mesma linha Classic, automático, da Tecnos, todo dourado, apenas uma unidade também Então, se você quiser comprar um relógio automático Um ano de garantia, nota fiscal Manual em português, vem nesse estojo Aproveitem que é um relógio muito difícil de se encontrar mesmo Obrigado e até o próximo vídeo